Tá lesionando, tá conseguindo nem pular ali o Chicão no meio do embalo. Aí o momento da fotografia do time campeão. Do time que deu uma virada impressionante no ano. Um time que brigava pra não cair no campeonato brasileiro. E que arrancou na Copa do Brasil a partir daquele jogo perdido no Mineirão. Aquele 2x1, aquele golzinho do Carlos Eduardo foi fundamental. E o Flamengo acabou eliminando o Cruzeiro, eliminando na sequência o Botafogo, depois o Goiás. E por último batendo o Atlético Paranaense em dois jogos emocionantes. Copa do Brasil 2013 tem dono. Ela é do Flamengo. Jogadores estão esperando pra erguer a taça. O time continua pousando pela fotografia. Léo Moura fazendo o seu agradecimento. Surgem mensagens religiosas em várias camisas no gramado. E o torcedor continua festejando na arquibancada do Maracanã. Léo Moura, 35 anos. Ano passado chegou a perder a posição pro Wellington Silva. Muitos acharam que não ficaria no Flamengo esse ano. O Flamengo não achou o outro lateral. Foi de Léo Moura. Uma grande virada também na carreira do veterano. E hoje, capitão, ele vai erguer a taça. Tá chegando o momento. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV. O capitão recebe a Copa do Brasil. Jogadores gritam, tri campeão. Campeão! 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 Troféu pro capitão. A Copa do Brasil é mais uma vez do Flamengo. Léo, olha pra cima. Agradece. O Flamengo é campeão. A taça está com o capitão. A taça está com os jogadores. Flamengo campeão! 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 Campeão!